Olá! Os agentes secretos da organização Homens de Preto, que controlam os assuntos dos alienígenas na Terra, se deparam com mais um criminoso do espaço sideral. Boris, mais conhecido como Animal, quer intervir no fluxo do tempo e recuperar os anos perdidos na prisão que foram tirados dele pelo agente Kay. Somente o seu fiel parceiro, o agente Jay, pode impedir a catástrofe, revelando muitos mistérios do passado ao longo do caminho. No entanto, ele nem imagina o preço que terá que pagar para salvar seu amigo e o planeta. Lily, namorada de um perigoso criminoso preso, vai visitá-lo na cadeia. Ela carrega um enorme bolo, o qual é verificado para evitar qualquer contrabando, mas somente substâncias orgânicas inofensivas são encontradas em sua composição. Por causa de sua aparência e personalidade asquerosas, os guardas se referem ao prisioneiro como Boris, o Animal. Ele é o último representante sobrevivente de uma agressiva raça alienígena, os Bogloditas. Eles devoram mundos inteiros como gafanhotos. Depois de um nojento beijo interespécies, uma criatura que se parece com uma enorme aranha com patas afiadas sai de dentro do bolo da Lily. O monstro também é capaz de lançar estacas com extrema rapidez e precisão, o que pega os guardas desprevenidos. O pequeno ajudante abre as algemas do seu amo e rasteja direto para a palma da mão dele, onde um lugar especial o espera. O Boris e sua namorada tentam encontrar uma saída e no meio do caminho matam outro prisioneiro, o Obadla Price, que sabia sobre seus planos de fuga. Eles encontram um laser e explodem uma parede, fazendo com que toda a brigada da prisão lunar seja sugada pelo espaço sideral. A Lily também fica por um fio. O Boglodita tem espinhos especiais em seus pés, os quais permitem que ele se agarre a qualquer superfície. Ele sai da prisão com a intenção de acertar as contas com um velho inimigo, o agente Kay. Na terra, o agente Kay e seu parceiro, o agente Jay, encontram um disco voador que veio da lua. Ele pousou no meio de uma rua movimentada da cidade de Nova York e os agentes da Homens de Preto, usam um neuralizador para apagar as memórias sobre o incidente. Depois de concluir o caso, o agente Jay importuna seu velho amigo por causa da sua falta de emoção, até mesmo em um dia como aquele. O agente Zed, com quem o agente Kay trabalhou por 40 anos, faleceu. Na despedida solene na agência, a fala do agente Kay é extremamente seca, ao contrário das palavras de uma extraterrestre que está sofrendo com o luto. A substituta do Zed, a agente O, cita suas palavras. No carro, depois do funeral, os agentes recebem uma mensagem sobre pessoas infectadas com vermes alienígenas. O Kay e o Jay vão até o local, onde é servida comida de outros planetas de qualidade duvidosa. O Boris vai visitar o filho do Obadla Price, com quem cumpriu parte da pena na lua. Ele não fala nada sobre o que aconteceu com o pai, que sabia demais, e simplesmente diz que quer voltar ao passado para matar o agente Kay. Enquanto isso, os agentes chegam ao restaurante, que é administrado por um alienígena, o Sr. Wu, disfarçado de chinês. Na cozinha, eles descobrem alimentos extraterrestres ilegais. Entre as iguarias, o Kay vê o prato preferido do Boris e resolve ficar no restaurante para averiguar a situação. Pouco a pouco, sobram apenas alienígenas no estabelecimento. E, de repente, eles atacam os agentes. Mas o Kay estava pronto para esses acontecimentos. Os homens de preto atiram nos agressores. O confronto continua na parte de trás do restaurante, onde o Jay enfrenta funcionários hostis. Em seguida, ele enfrenta um enorme peixe exótico com as próprias mãos. O Kay encontra o Sr. Wu já sem vida, preso à parede com estacas. O agente sobe até o telhado do prédio, onde Boris, o animal, já o espera. O criminoso esperou mais de 40 anos para se vingar pelo dia em que o jovem Kay cortou seu braço e o prendeu. O Boglodita ataca, mas o Jay chega a tempo de abrir a porta na frente das estacas. Juntos, os agentes caem do telhado. O Boris vai embora, e o Kay fica arrependido de não ter matado o perigoso criminoso reincindente no passado. O agente fica muito preocupado com o retorno do Boris, e vai embora às pressas, sozinho, dispensando rudimente o Jay, que quer muito ajudar seu parceiro a resolver o sério problema. O Jay fica chateado, mas não pretende ficar de braços cruzados. Ele faz uma investigação na agência e descobre que o Boris cometeu uma série de assassinatos de alienígenas na Terra, e o Kay o capturou. O agente também instalou o sistema de defesa Arknet, que impediu os Bogloditas de conquistar o planeta e levou à sua extinção. Mas o Jay não consegue descobrir o que aconteceu no Cabo Canaveral, onde aconteceu o confronto final entre o Kay e o Boris, pois seu acesso é negado, apesar do alto posto do Jay na agência. Tanto a chefe, a agente ou, quanto o agente Kay, acreditam que é melhor para o Jay não saber nada sobre isso, e se recusam terminantemente a explicar por que estão se comportando dessa maneira. À noite, o Kay está em seu apartamento, esperando a chegada do Boris, mas algo inesperado acontece. Ele e todas as suas coisas desaparecem. O Jay, do outro lado da cidade, começa a sentir tontura e dor de cabeça. Na manhã seguinte, em vez de seu parceiro, o Jay encontra uma mãe e seus filhos no apartamento do agente. Na sede, ninguém ouviu falar sobre o agente Kay, como se ele nunca tivesse existido. O Jay acha que tudo é uma brincadeira. Somente a agente O entende quem o cara está procurando. Ela lhe informa que o Kay morreu heroicamente em uma briga com o Boris há 40 anos. O Jay consegue convencer a mulher de que realmente conhecia o agente que morreu há tanto tempo. O desejo do cara por leite achocolatado dá a chefes sinais de que alguém abriu uma brecha no tempo. A conversa deles é interrompida pelos bogloditas, que deram início a uma invasão massiva da Terra. Eles não estão extintos, já que o sistema de proteção Arknet não existe, assim como o agente Kay. A agente O manda o Jay ir atrás da tecnologia criada pelo Obadla Price, que foi condenado à prisão perpétua por viajar no tempo. Talvez seu filho, Jeffrey, possa ajudar nisso. O Jay vai até a loja de eletrônicos do cara e descobre que foi mesmo o Jeffrey que enviou o fugitivo Boris para o ano de 1969. O agente pega o aparelho para poder dar um salto no tempo, mas para isso, ele terá que literalmente saltar de um arranha-céu para conseguir chegar à velocidade desejada. Antes de fazer isso, o Jeffrey avisa o Jay para não se aproximar ou falar com seu parceiro no passado, se quiser salvá-lo. Enquanto naves bogloditas inundam Nova York, o Jay voa no tempo e vai parar no passado. Ele rouba um carro e corre para um parque de diversões, onde Boris cometeu o primeiro de sua série de assassinatos, mas ele se atrasa e acaba encontrando outra pessoa. O jovem Kay nocauteia o homem armado sem cerimônia. Ele o leva para a agência. Ao despertar, o Jay encontra a jovem O. Ele tenta mentir, mas se emociona, acaba se enrolando e revela um conhecimento excessivo dos assuntos da agência secreta. Por ordem do chefe, ele é colocado em um apagador de memória gigante, que transformará o cara suspeito em um simples civil. Para não falhar na missão, o Jay precisa contar para o Kay o que acontecerá no futuro e que o Boris precisa ser morto, não preso. Isso convence o Kay a interromper o procedimento no último momento e juntos eles saem atrás do boglodita. Depois de jogar boliche com a cabeça do dono de um clube, eles encontram mais uma vítima e seguem o rastro do assassino até o clube privado Factory, do artista Andy Warhol, que na verdade é um agente disfarçado. A festa está cheia de alienígenas, entre os quais está Griffin, o último arcaniano do universo. Os representantes desta raça podem ver todas as opções de futuro ao mesmo tempo. O planeta de Griffin foi devorado pelos bogloditas e ele quer ajudar a evitar o mesmo futuro na Terra. Ele prevê o aparecimento de Boris, que quer matar o arcaniano. O Griffin escapa a tempo, mas promete que os agentes o encontrarão novamente. No caos, o Kay e o Jay perdem todas as pistas e vão comer torta. Então, inesperadamente, o Kay revela para o Jay os detalhes de sua vida pessoal. Ele está apaixonado pela Agente O. O Jay não entende porquê, no futuro, seu parceiro ficou tão insensível e fechado. Mais tarde, eles realmente encontram o Griffin em um estádio e ele mostra para os agentes a sua invenção, o Arknet, que tem a aparência de um pequeno amuleto. No entanto, o Boris passa de moto e consegue sequestrar o Griffin antes que ele entregue o Arknet aos agentes. Começa uma perseguição. O Kay e o Jay vão atrás do sequestrador pelas ruas de Nova York e salvam seu novo amigo. O Boris foge, pensando que pegou o medalhão certo do Griffin, mas na verdade, pegou uma réplica. Nesse momento, o Boris do futuro o encontra e o insulta por um erro tão estúpido. Os dois Boris contam um ao outro o que pensam e seguem para a execução do plano. Enquanto isso, o Griffin entrega o Arknet, que ele escondeu debaixo do seu gorro, aos agentes. Agora falta pouco, basta enviar o medalhão para o espaço sideral. Só que eles estão em 1969. A única possibilidade de fazer isso é enviá-lo com a espaçonave Apolo, que parte naquele mesmo dia rumo à lua. É justamente por isso que o cabo canaveral foi importante no caso do Boris. Faltam apenas seis horas para o lançamento. Agora, é o Jay que tenta ir embora sozinho e se livrar do Kay, para poder salvar sua vida. Só que ele acaba levando um soco no rosto. O Griffin diz que eles devem ir juntos e que há sim uma chance de salvar o agente, mas nem tudo é tão simples. O trio chega à agência, onde a agente O os ajuda a vestir propulsores a jato. Quando chegam ao destino, o foguete está quase pronto para ser lançado. Certamente, ninguém os deixará simplesmente entrar no território do porto espacial. Mas quando o Jay tenta fazer uma lavagem cerebral nos soldados com um neuralizador, o Griffin diz que em todos os futuros que deram certo, os agentes contaram aos guardas a verdade sobre sua missão. Ao falarem sobre viagens no tempo e invasão de alienígenas, eles são imediatamente presos e levados até o chefe dos soldados. O Griffin mostra ao coronel algo que o faz mudar completamente de ideia. O arcaniano fica para trás, mas antes de se despedir, diz que o Jay deveria voltar no tempo logo após o K. atirar no braço do Boris. O oficial escolta o Jay e o K. pelos túneis até um elevador que vai até o nariz do foguete, mas os bugloditas já estão esperando pelos agentes lá em cima. Os visitantes do futuro duelam nos andares inferiores, enquanto o K. vai até o topo e sobe numa ponte, onde é recebido pelo Boris motociclista do ano de 69. O caminho até o foguete está bloqueado e o pé do Kay fica preso na estrutura. O Boris do futuro joga o Jay no chão e depois mira no Kay para acabar com ele e com suas estacas. Mas o Jay o provoca e eles começam um combate corpo a corpo. Em uma decisão desesperada, o agente fica com vários ferimentos graves por causa dos disparos do Boris, mas o leva consigo para o abismo. Eles voam rumo a uma morte inevitável, mas esse era o plano do Jay. Ao alcançar a velocidade necessária, ele usa o dispositivo para voltar um minuto no passado. Isso permite que ele repita sua manobra, mas que agora desvie de todos os disparos do Boris e derrube-o sozinho. No entanto, ainda resta o segundo Boris. Ele agarra o medalhão, mas por causa de sua vaidade, acaba perdendo o braço e tem o mesmo destino de sua versão do futuro. Depois do importante tiro, o Kay coloca o Arknet no foguete e sai correndo. Já o Jay, por algum motivo, demora para voltar ao passado. O foguete decola, queimando o Boris do futuro nas chamas de seu motor e instalando o Arknet sobre a terra. O Jay continua seguindo seu parceiro e o coronel, a quem o Kay convida para ingressar na agência Homens de Preto. De repente, o Kay é atacado pelo Boris de 69, que milagrosamente sobreviveu à queda. O coronel consegue proteger o agente com seu corpo e o Kay não perde a oportunidade de finalmente acabar com o Boglodita. Infelizmente, uma estaca afiada perfurou o coração do coronel e ele está morto. Seu filho, James, sai de um carro próximo dali e começa a procurar pelo pai. Nas mãos do menino está o relógio que seu pai lhe deu e que é exatamente igual ao do Jay, que assiste a cena de longe. Ele percebe que acabou de testemunhar a morte de seu próprio pai. Onde havia morte, sempre haverá morte, assim como o Griffin previu. O Kay tenta dizer ao pequeno Jay que seu pai viajou para fazer negócios importantes e promete cuidar dele. Mas o menino insiste em saber quando seu querido pai voltará. O Kay não sabe o que fazer e decide apagar a memória do menino. O Kay leva o menino para passear na praia e o Jay volta ao presente, onde encontra seu velho parceiro idoso em sua cafeteria favorita. Ele coloca sobre a mesa o relógio dado pelo seu pai, insinuando que sabe tudo o que o Kay escondia dele. O Kay sabia desde o início como tudo iria acabar e, portanto, cuidou do Jay e fez dele seu parceiro. Agora, depois de tudo resolvido, o velho agente fica mais sorridente e falante e os parceiros saem juntos da cafeteria, de onde o Griffin os observa. O Kay realmente não deixa uma gorjeta, o que significa que o meteorito está vindo direto do espaço em direção a Nova York. Felizmente, o Kay retorna e deixa o dinheiro e o meteorito se desfaz após colidir com o satélite. Então, o Griffin concluiu, parece que deu tudo certo. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, escreva nos comentários. Você acredita que não estamos sozinhos no universo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que resumos legais como esse sejam publicados o quanto antes. Assistir a um próximo filme em poucos minutos e sem enrolação? Fácil! No canal Pipoca Doce, um formato mega convincente espera por você. Uma breve recapitulação, de filmes, desde obras autorais até blockbusters de Hollywood. Pegue um ingresso ilimitado clicando no botão inscrever-se.